Eu falo galera, é uma Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um VidX aqui, mano E um vídeo de hoje de Copa Arrancadão, Cabucão, mentira Um vídeo de hoje de Corrida Proibida, mano Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano Pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje o rolê vai ser insano Eu tô aqui com os recrutas novos aqui nos procurados Tô aqui com os antigos, tem coisa de gente fina, tem uns parceiros, tem galera, todo mundo aqui Manda aqui, salvão feminino de todo mundo aí Uhul Ai gente, adoro Será que as paradas de tipo de carro tá funcionando? Tá não, né Forza? Você, Forza, você, tem um probleminha comigo Que você fala assim, ah não, se o Mike tá fazendo uma série legal com aquilo ali, vamos tirar Tá ligado? Eu acho que eles fazem É, não é ou não é Scan? É desse jeito que eles fazem, tá ligado? É, o que é pra barriar os outros Pra barriar os outros Então vamos lá, um pega ou passa sadio, começando com o Gui Meu parceiro, tocador de brimbal, não, tocador de brimbal é Scan É que eu tava conversando com o Scan agora, entendeu? É, ô meu querido Fala comigo, Gui Você pega ou você passa pro amiguinho? Hum, que cor que é, Mike? É azul Azul, véi Cor do teu canal, né cara? É a cor do meu canal Mano, pra dar sorte, eu passo Uai, pra dar sorte? Como assim? Não posso? Não Lenda Ford Focus RS 2017 Ai Tá bom? Posso chutar até o talo da goiaba Não tem problema não Tá? O Gui vai com É o RS? Qual é o ano dele mesmo? Nossa Não acredito É o 2017 2017 Ah tá, valeu Véi, esse deu sorte mesmo, viu Gui? Essa deu sorte Você vai com o Lexus, ele é fiável De novo? Eu diria Manco É, você diria Manco Então ganha dele Que aí você me fala É, ué O cara O cara da lua O cara da lua Já tipo assim Já tem Quantos títulos aqui? Você já tem quantos títulos? Já aqui no corrida Só no corrida proibida Eu só tive um Mas foi no primeiro corrida proibida que eu fiz No corrida Ué, já tem o título Você tem título da lua? É, ainda não É, então da lua Então sim Se você não tem Tá ligado? Conversa ou fiado não Beleza? Vamos lá Scan Opa Scan Meu Deus Vamos lá então Você pega Ou você passa pro seu amiguinho Microsoft Rapaz, é que cor esse cara aí? Ah, rapaz Não sei Eu acho que é preto Então eu passo Sério, é um scan? Passo Sério? Isso, produção? Já sei que esse aí Perdoa Reni sem ver no GT Chupa Tô de GTzão Não, é preto mesmo Eu acho que é preto É preto Ganhou um É amarelo Não, tá aqui preto Não É, o cara trocou a cor Mas tá preto aqui Mano, você não veio com coisa ruim não Mano, você veio com o Dark Donkvort D8 GTO Donkvort Donkvort Ah, tô ligado Eu acho que esse carro Pega a velocidade máxima de 300km De 300km? É, né? Mano, que ele veio com motor 3 cilindros de maré Aí, ó Tá vendo? Motor 3 cilindros de maré Pesado Não, sim de cilindro Então tá Eu tô de Henningsen Tá tranquilo Tá suave Slay Digo Como é que você tá, meu parceiro? Tô bem Tá bem, bem mesmo? Slay É Você pega ou você passa Pô, seu amigo Vitor Gamer Quer dizer, Vitor Gamer é sacanagem, né? Vitor Gamer é sacanagem É É E aí? Eu pego Você pega? Subaru Imprensa WRX STI 2005 É o 2005, tá? Tá bom, tá ruim não Tá não, porra Você tá doido? Ele vai de Turbo Rally Tô brincando Ai, velho Vamos lá Vitor Gamer Como é que você tá, meu parceiro? Fala comigo Fala comigo, bebê Você pega ou você passa pro Yalisson? Olha lá Que tu vai passar pra mim, hein? Tô logo te avisando Tô logo, logo, um papo, hein? Vê o que tu vai passar pra mim Pô, Yalisson Vai passar pro Yalisson? Nossa, Yalisson A porra A Yalisson Ele te deu um presentaço, viado Mano, olha Mercedes-Benz AMG CLK GTR, velho É isso que é amigo, tá vendo aí? Isso, tá vendo, Scam? Eu ganhava com ela Eu não sei O Yalisson vai fazer os Amigos da MG, o qual? AMG CLK GTR 98 Ela, mano É um dos carros mais meta de curva Que existe na face do jogo Eu ia falar da terra Mas é porque o jogo Que é o jogo, tá ligado? Eu faço no México, então É, no México É, do México Então assim Deu bom E você, Vitor Vai de novo O Vitor Não vem com coisa ruim não, mano Pagani e Honda 5 e Roadster Olha Mas eu ainda preferiria a Mercedes Assim Eu ainda preferiria aquele Fox Aquele Fox lá É, o Ford Fox, né? Você preferiria o Ford Fox? Ou se você quiser, então se troca Não Não, não, não Que isso, imagina Beleza Pra completar Meu amigo Da lua Da lua Você pega ou você passa? Da lua Não, peraí, peraí, peraí Não, né? Não tem como passar? Não, não tenho Se você passar Eu passo uma vez Entendeu? Ah, pega, pega Vai pegar? Uhum Você vai de Pontiac, Firebird, Trans A MGTA Mas se você passasse Você ia de Shelby GT500 Meu xodó Mas assim É, tá valendo Vai de pontiac E vê o que que rola Demorou? Mano A gente vai Guintunar os carros E já volta Eu vou de Hennessy, velho Eu vou de Hennessy, mano Ah, não é crê De nada, Marco De nada, Marco Olha isso É o normal É o normal É o normal É, galerinha Estamos de volta aqui Tivemos uma pequena pausa Porque tava de noite Vamos que vamos Da lua versus Gui Valendo vaga Na semifinalística Eita Lá vai da lua Coisa linda, mano Lá de Firebird Enquanto o Gui Tá desfilando Com o seu Lexus LFA Preparados? Um Dois Três Ai, deixa o coração E os dois saíram Arrancadamente O LFA saindo na frente Tomando toda a posição Possível Meu Deus do céu Olha o Firebird Olha o Firebird Olha o Firebird Acelerado nos 30 Quem frear primeiro É o Omo Mentira É o Omo Da multiação Viu, gente? Olha É o Omo Multiação É sabão em pó A caixa de sabão em pó Quem frear primeiro É a caixa de sabão em pó Vamos lá LFA, mano Tá na frente Daquele modelo Pesadão Lá vai que vai, mano Não tá sumindo Na dianteira Daquele modelo LLFA Meu amigo Gui Tá jogando o que sabe Enquanto o Dalu Tá tentando se recuperar Mas não consegue, Moisés Não consegue A briga foi boa, hein Dalu Pra você, novatinho O cara com título É isso aí Mas foi o que eu falei antigo Zoa ele depois Se tiver título Demorou? É É o Firebird, né? É o Firebird Vamos lá, então Vamos, então, agora Para o nosso novo Aja aqui E Alisson Versus Lenda Viva É, moleque Vamos lá, então Hein, pesadão E Alisson Jogando o que sabe E Scam Tá lá na Bahia Só sentindo as dores Já, já, breve No cinema E na Scam É todo mundo No Nordeste Lá tá calor, pai Lá tá calor, pai Demais Demais Aqui tá seus 30 e poucos Graças a Deus Dá pra fitar um ovo Ali na asfalto Vai tá valendo E Alisson Garantindo a sua vaga Bonitão Olha, até solta o pé Soltando o pé Desfilando Pra rapaziada ver Enquanto O nosso amigo Emocionado Aqui, ó MS3 Nino Não sai da pista E deixa todo mundo A coisa mais feia Desse Brasil Varanil É isso aí Eu quase morri Por causa desse emocionado Que ficou aí É Scam Mô parceiro Muito obrigado pelo carro De nada De nada Conta aí, produção 1, 2, 3 Nossa senhora Vai dar um rachatão bom Vai dar um fight não Vai dar um fight não Vai dar fight não Mas GoSoft faz a curva tranquila Cabelo usar É, Scam não é convencido É, Scam não é convencido Mas eu deixei o cabelo solto No acondicionado Pode ser Pode, pode Você tá doido Meu pai Venha Scam Venha Receba Cheguei na tranquilidade Cheguei na tranquilidade Chegou Chegou com a vantagem de 4 caminhão 10 anos depois É meu parceiro Cheguei Tô classificado Pera aí Deixa eu parar meu Hennessy aqui Hennessy é Venom Eita, o outro ali Tirou até o aerofólio Do Subaru Agora eu quero ver Eita Aerofólio do Subaru Delete Meus rapaziada Olha isso aqui Enquanto tá O Paganizondo A Swink ali Vamos lá Última vaga da semifinal Quem é que vai vir? Slay ou Vitor Game? Nenhum dos dois ainda foi campeão Vitor Game já chegou na final Né, Vitor? Já Eu acho que sim Ele não tá falando Porque tá mudo Tá mudo Vamos lá então 1, 2, 3 Ai, já o coração Lá vai, mano Falta quebrando E o Paganizondo A Swink do Vitor Game Tá indo embora E o Slay Tá dando uma voltinha Maravilhosa Com seu Subaru Sem aerofólio A coisa mais linda Desse Brasil Enquanto o Zonda 5 Eita O Zonda 5 já tomou Um porradão Ali no Guardi-Rei Eu vi só o Guardi-Rei voando Tá ligado? Mas aí, ó Se liga Se liga na nave Ó, ó, ó Vou deixar passar Eita Que coisa linda Me dê imagens Me dê imagens Me dê imagens Me fizeram com ar-condicionado É, mano Olha lá Olha como é que Que a tranquilidade do menino Olha Olha A tranquilidade Olha lá Agora o emocionado Parou no lugar certo Um brinde Brigadão Brigadão MS3Mino Aí, ó Parou Não deixa ele parar Pede ele pra parar Pra deixar parar É gringo É gringo Mas agora ele Eu acho que não é gringo não Viu, mano Que ele tá parando O trânsito É É Ele tá parando o trânsito Como se ele soubesse O que a gente tá fazendo aqui Tá ligado? E eu, assim Não tem cara de ser gringo não Muito obrigado Porque ele tava atrapalhando E agora ele tá ajudando Vamos lá Tá ajudando É isso aí É Gui versus quem? Yalisson Tô vendo o Yalisson Não, Yalisson Tá aqui Vamos lá Eita Valendo a vaga Na final Preparados? Um Correto Dois Três Ai, já coração Lá vai o Gui Arrecadando Arrecadando distância Tá ligado? Mas o Yalisson Tá vindo com tudo Com seu AMG G3 Pesadão no rolê Vamos lá Vou te dar imagens Me dê imagens, produção Lá vai o Gui, mano Fazendo aquela curvete Ó, olha Se liga Curvetinha linda Olha só Vem a curva Também do meu amigo Yalisson Tá tentando buscar Não consegue Vou pegar outras imagens Aqui pra vocês Imagens Eita, peraí Imagens Imagens Lá vai O primeiro O Alex SFA Jogando o que sabe Assumindo a primeira posição Bateu 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 E Yalisson passou Eu não acredito Eu não acredito Em uma coisa dessa Não há gringo É gringo? Aí sim O NPD Subestimaram o Gui O Gui quase ganhou Subestimaram o Gui Eu penso Não, eu não subestimei o Gui não Eu falei que o Gui Que o carro do Gui Não, foi Foi da lua 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 Eu disse o carro É diferente O que que deu Mas tu tinha que ver O que que tem Se eu não tivesse batido no bote Eu vim ter Para de arredar Que pra mim Você tá recertinho Comigo aqui Vamos lá Eu tô O Gui tô ganhando Eu falei pra ele não arredar Olha lá Ele arredando de novo Ô meu Deus do céu Vai lá Conta aí Gui Um Dois Três Valendo mais um Aí jogou o que sabe Não, eu vou dar uma colher de chá Eu vou dar uma colher de chá Porque eu não quero bater em cachorro morto Não Entendeu? Dormiu na arrancada Dormiu na arrancada Ele dormiu na arrancada não Gui Ele meteu Foi a ré Meu filho Tô ligado Fui eu Foi o lembra Que tinha falado Ah tá Vamos lá Conta aí Gui Conta aí Um Dois Três Agora sim Não quero dar 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 Bem ganhando Gente Assim Tá ligado Desproporcionando Saúde Toma então Vamos ver Que isso Eu quero devolver Eu quero devolver Mas ele não deixou devolver Ele freou Eu queria devolver Mas ele não deixou Vamos para a finalística Eu acho que essa final vai dar boa Vai Eu não vou nem falar nada não Mas tem um cara de Lamborghini Que a próxima vez que ele bater em mim Ele vai sumir Conta aí Então Temos a finalística Vamos lá Um Dois Três E lá Vai 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 Pode desligar na velocidade Vai dar Tchau A elite Fica mais curva Hein E pegou Cadiz E entende Eita 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 E agora E agora Pegou Pegou Cadiz Pegou Agora Ai Bati Ai Eita 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 Quase Eita Foi quase Meu parceiro Foi quase Deu-te um soft Lá Pum Aê Mano Eu acho que é a primeira vez que esse reino sem ver no GT Vem numa corrida proibida Vem Essa aqui foi surreal Essa aqui Foi Ó Foi uma corrida boa caninha no final Ah eu não gostei do Vitor Gamer porque ele freou mano Vão de Eu vou fazer um bônus round Eu sou campeão gente Eu quero fazer um bônus round com o Vitor Gamer aqui Vamos lá Vem É o Vitor O Gui Vem cá Gui Vem cá Vamos botar você também no rolê Isso Conta 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 1 2 3 Mesmo se eu tivesse ou ir pra final nomeado Foi mal, foi mal, não foi por querer não. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal.